O povo de Volta Redonda sabe que tem uma decisão muito importante a tomar no dia 28 de outubro. Neto está do lado do povo, é um trabalhador, tem experiência e todas as condições de conduzir o processo de mudança e transformação que a cidade precisa. Com Neto, Volta Redonda terá muito mais capacidade de conseguir os recursos para obras importantes que vão mudar para melhor o futuro da cidade. Por isso, no dia 28 de outubro, Vote Neto. Vote 15.